Olá, bom dia! Hoje eu estou aqui para ler para você em São Mateus, no capítulo 5, no versículo 7. No vídeo de ontem, eu li seis versículos para o vídeo não ficar longo, e hoje eu vou ler o sétimo ao doze para você. Então, acompanhe a leitura comigo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Viu só que palavra bonita? Jesus Cristo dizendo no monte. Então, ele disse no versículo 7, Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Quem tem misericórdia, alcança misericórdia. Nós vivemos no mundo da semeadura. Se você planta milho, você colhe milho. Planta feijão, colhe feijão. Se você planta misericórdia, quando você precisar de misericórdia, as pessoas terão misericórdia de você. As pessoas terão compaixão de você. Elas estenderão as mãos para te ajudar. Se você não tiver misericórdia, quando você passar por momentos difíceis, as pessoas irão rir de você. Elas irão querer ver o seu fim. É assim que funciona a nossa sociedade. Então, meu querido, seja misericordioso. E para quando você precisar, automaticamente as pessoas também serão misericordiosas com você. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Um coração negro, um coração de ódio, um coração de rancor, um coração de tristeza, um coração de angústia. Não verá a Deus. Você precisa limpar o seu coração de todos esses males. Da raiva, da ira, da angústia, do ódio. Você precisa liberar isso, jogar isso para fora, para que o seu coração, para que você consiga ver Deus. Uma pessoa rancorosa, uma pessoa com ódio, com raiva, ela não consegue admirar a grandeza de Deus. Ela não consegue admirar nada ao seu redor. Tudo para ela não presta, não está bom, não vale nada. A pessoa que tem um coração limpo, um coração alegre, um coração feliz, todas as coisas para ela é bonito, é agradável. Tudo que a pessoa vê é bonito. Tudo que a pessoa vê, ela vê aquilo como algo maravilhoso. Porque o coração dela está limpo. O coração dessa pessoa está um coração puro. Então, meu amigo, limpa o teu coração para você aprender a apreciar a grandeza de Deus. Aprender a apreciar todas as coisas bonitas que estão ao seu redor. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. As pessoas pacíficas, os pacificadores, as pessoas que acalmam as tempestades, As pessoas que acalmam a vida atribulada de outras pessoas, eles serão chamados filhos de Deus. Meu amigo, se você vê um casal brigando, se você vê famílias se destruindo, seja um pacificador, não seja aquela pessoa que quer ver a destruição. Tem pessoas que quando o casal briga, quando os vizinhos brigam, quando colegas de trabalho brigam, ele fica de longe querendo ver a destruição. Ele fica parecendo aqueles imperadores de Roma, colocava os gladiadores para brigar na arena, no coliseu, e eles ficavam de longe na arquibancada para ver quem matava o outro. Meu querido, não seja um imperador, seja um pacificador. Quando você vê as pessoas querendo se matar, se gladiarem, tenta pacificar, porque os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Porque os pacificadores são os que trazem paz, são os que trazem palavras de Deus ao ambiente. Então, meu amigo, seja um pacificador e você será chamado filho de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Nem sempre a pessoa quando é um pacificador, a pessoa quando é uma pessoa boa, ele sempre sofre injustiça. Ele sempre sofre, as pessoas querem sempre tirar proveito das pessoas que tentam fazer o bem. Das pessoas boas, das pessoas carinhosas, das pessoas meigas. Sempre tem alguém querendo tirar proveito desta sua qualidade. Mas fica tranquilo, porque a Bíblia garante que, porque deles é o reino dos céus. Seu é o reino dos céus. Ser uma pessoa meiga, uma pessoa boa, uma pessoa carinhosa. Ser essa pessoa maravilhosa que você é. Embora outras pessoas queiram tirar proveito disso, mas Deus, ele te garante o reino dos céus. As pessoas tiram proveito de você, mas Deus te dá presente. Deus te dá uma morada no céu. Deus, ele te dá uma promessa de morar com ele no céu, pela pessoa maravilhosa que você é. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. A perseguição que você sofre na igreja, a perseguição que você sofre na sociedade, no trabalho. Outras pessoas já sofreram. Outras pessoas já sofreram. E aí